É o benefício dado ao trabalhador ou segurado do INSS que estiver impossibilitado permanentemente de exercer seu trabalho ou suas funções habituais. Além disso, esse trabalhador impossibilitado deverá realizar a reavaliação pelo INSS a cada dois anos, sendo desnecessário para pessoas com mais de 60 anos de idade. Além disso, funcionários públicos são exceção. Então, caso seja a sua condição, você deverá constar a sua repartição. Mas atenção! O trabalhador portador de câncer terá direito à aposentadoria por invalidez, independente das 12 contribuições mensais. Para a concessão do benefício, inicialmente, deverá ser requerido o auxílio-doença. E só a perícia médica do INSS, com um médico especializado, será capaz de dizer se você está apto para o trabalho ou se o benefício poderá ser concedido de imediato. A documentação necessária a apresentar no dia da perícia médica envolve o registro geral com CPF para identificação do requerente, carteira de trabalho e carnês de contribuição para comprovar o pagamento do INSS e exames médicos que comprovam o seu tratamento, como o exame histopatológico e laudo do seu tratamento e da sua condição de doente. Além disso, para o empregado é necessário apresentar comunicação do último dia trabalhado e requerimento do empregador atestando o último dia trabalhado. Para o trabalhador especial, como pescador, trabalhador rural, é necessário apresentar documento que comprove essa situação. E atenção! Assim como no auxílio-doença, caso o interessado não consiga comparecer a uma agência do INSS, é possível fazer um requerimento solicitando que um médico compareça à unidade hospitalar ou na residência do paciente. O valor da apresentadoria por invalidez é 100% da média de todo o período contribuído. Além disso, poderá ser acrescentado 25% nesse percentual, caso o médico do INSS entenda necessário um acompanhante diariamente com o paciente. O benefício pode ser concedido em duas situações. Na primeira situação, com o fim do auxílio-doença, o benefício já é aprovado. A segunda situação é quando, logo na primeira perícia do INSS, já se atesta a necessidade da aposentadoria por invalidez. Assim, no 16º dia de afastamento do trabalho, o interessado já passa a receber o benefício. Para mais informações, acesse o link abaixo e conheça a nossa cartilha.